Música Acordamos mais uma vez E hoje a gente vai fazer Turtibug Turtibug para As dunas de Genipabu As dunas de Genipabu, exatamente Então, vem conosco Vamos Novas amigas aqui Cariocas E os motoristas Estamos entrando no aquário Do Natal Música 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 Se inscreva no canal. O Constantino está na fila para fazer o Aerobunda e ele está com medo. O Constantino está na fila para fazer o Aerobunda e ele está com medo. O Constantino está na fila para fazer o Aerobunda e ele está com medo. O Constantino está na fila para fazer o Aerobunda e ele está com medo. O Constantino está na fila para fazer o Aerobunda e ele está com medo. O Constantino está na fila para fazer o Aerobunda e ele está com medo. O Constantino está na fila para fazer o Aerobunda e ele está com medo. O Constantino está na fila para fazer o Aerobunda e ele está com medo. O Constantino está na fila para fazer o Aerobunda e ele está com medo. O Constantino está na fila para fazer o Aerobunda e ele está com medo. Estou aqui no mesmo lugar Que estávamos ontem Que a gente gostou muito deste lugar É, tem música ao vivo E todo tipo de comida Que vocês podem imaginar Camila, pegando o vídeo Chama, chama, chama Chegamos aqui no mesmo lugar Mais uma vez para comer Um crepe Um crepe diferente Bem diferente Parece nordestino, né? Legal E mais uma vez Temos tempo a perder Um crepe diferente Um crepe diferente Um crepe diferente Um crepe diferente Obrigado.